Porto Alegre já é o terceiro destino para eventos internacionais no Brasil, de acordo com o ranking elaborado pela Associação Internacional de Congressos e Convenções. E o crescimento do turismo de eventos está produzindo impactos positivos na economia da capital. Hoje à tarde, o momento e os desafios do setor foram debatidos em encontro na Fiergs. Entre 2014 e 2015, Porto Alegre subiu do sexto para o terceiro lugar no ranking, atrás de tradicionais destinos como São Paulo e Rio de Janeiro. No ano passado, foram 14 eventos internacionais na capital gaúcha. Tecnologias de ponta desenvolvidas pela indústria e por instituições educacionais do Estado promoveram esse salto no setor turístico, de negócios e troca de informações científicas. Porto Alegre tem uma tradição já em conhecimento abarcado muito forte, centros acadêmicos, centros tecnológicos, universidades de ponta, lideranças locais com muita influência nas associações nacionais, em várias especialidades, sejam elas médicas, na área técnica, enfim. Temos tradição, sim, em ser competitivo com congressos técnicos científicos. Isso, sim, envolve muita articulação entre o setor privado e o setor público, mas também do setor privado com essas lideranças associativas. Os números confirmam a participação do turismo de eventos para o crescimento da economia local. Movimento a 180 milhões de reais por ano gera 20 milhões de reais em arrecadação de tributos municipais e impostos estaduais. Também mexe com o mercado de trabalho e de forma positiva. Em 2015, foram criadas quase 4 mil vagas no comércio de hospedagem, alimentação e entretenimento, de acordo com o levantamento realizado pela PUC em parceria com a Prefeitura e sindicatos do setor. Mas os desafios para superar gargalos ainda são muitos. Precisamos de novos equipamentos, maiores equipamentos, para buscar eventos de outra dimensão que hoje a gente não consegue, seja de convenções, seja em termos de exposição. Precisamos, claro, como para todo o turismo, qualificar cada vez mais a cidade. A questão da segurança, evidentemente, é um fator complicante aqui, não só em Porto Alegre, como em todo o Brasil. A questão da infraestrutura, ela também é uma questão importante. No ranking mundial das cidades, que promovem eventos internacionais, liderado por metrópoles europeias, Porto Alegre está na posição 182. E aí Obrigado.